Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Suco com vegetais são maravilhosos. Além do sabor ser muito familiar, eles possuem diversos benefícios. O suco de hoje, por exemplo, é com um vegetal maravilhoso, que a combinação dele com um segundo ingrediente vai ajudar a cuidar do seu coração, promover uma boa saúde intestinal, cuidar da sua pele, hidratar o seu corpo e limpar seu fígado e rins e muito mais. Mas agora, quero pedir para vocês deixarem o seu like aqui embaixo. Essas simplizações ajudam muito aqui o nosso canal. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho para sempre receber notificações quando tem vídeo novo aqui no canal, que inclusive é todo dia. Basta ficar ligado! O nosso primeiro ingrediente é o chuchu, que vamos utilizar apenas metade dele para esse suco. Visto que ele possui muita água, metade dele já vai ser o suficiente. O chuchu tem um sabor muito suave. E isso é ótimo, porque facilita muito na hora de introduzir ele no nosso dia a dia, nas nossas refeições. Podemos usar ele de diversas formas. Uma delas mesmo é como o suco. Podemos também acrescentar ele cru para dar uma crocância em alguma salada ou servir ele cozido mesmo. Quero saber se você gosta de chuchu e como costuma comer ele. Se você conhecer outro tipo de chuchu também, deixe aqui nos comentários, que provavelmente também deve ser muito saboroso. O chuchu tem como uma função muito importante proteger nosso organismo contra danos celulares e reduzir a inflamação e diminuir qualquer dano que o nosso organismo pode sofrer. Conseguiram descobrir que o chuchu possui um composto chamado miricetina, que apresenta fortes indícios de possuir propriedade suficiente que tem como ação antidiabética e antiinflamatória. O chuchu é pobre em carboidratos, mas em compensação ele é rico em fibras solúveis, que é muito mais importante para o nosso organismo. Essa fibra pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Ela também é responsável por retardar a digestão de carboidratos, o que faz que reduz as chances de aumentar os níveis de açúcar no sangue, logo que a gente come. O chuchu pode aumentar a produção de insulina no nosso corpo, o que é uma ação excelente, principalmente para as pessoas que têm diabetes. O chuchu age de maneira eficiente em relaxar os vasos sanguíneos e dessa forma melhorar o fluxo sanguíneo, reduzindo a pressão alta. Além de possuir fibra e todos esses compostos poderosos, ele pode ajudar a reduzir o risco de qualquer condição cardíaca. Além disso, ele possui muita água, o que ajuda ainda mais a limpar o nosso organismo e a limpar os nossos filtros internos, que são o fígado e os rins. Agora que eu já cortei ele em pequenos pedaços, vou colocar ele aqui de lado e vou falar do nosso segundo ingrediente, que é simplesmente maravilhoso e vai fazer uma excelente combinação junto com o chuchu. O nosso segundo ingrediente é a aveia. Eu estou utilizando a farinha de aveia, ela já está no formato de farinha. Mas você pode utilizar a aveia em flocos grossos. Mas lembre-se de deixar ela de molho uns 10, 15 minutinhos para ela amolecer, antes de utilizar, tá bom? Existem muitas pessoas que não dispensam o consumo da aveia todas as manhãs. Gostam de fazer combinações com algumas frutas, o que é ótimo. Você já começa com o seu dia com uma das combinações mais nutritivas. A aveia pode ser usada em pães, bolos, biscoitos e até em iogurte. Podemos fazer até leite com ela. Aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer o leite de aveia, que é sem lactose, sem gordura. É excelente para as pessoas que são sensíveis a essas coisas. Para esse suco, a gente vai utilizar duas colheres de sopa de farinha de aveia. Se for usar flocos grossos, é a mesma quantidade, tá? O benefício mais comum da aveia, e eu acredito que seja o mais conhecido, é que ela pode ajudar a prevenir a constipação. Isso porque ela é uma fonte rica de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. E por isso, ela pode auxiliar nos movimentos intestinais, o que resulta em prevenir a constipação. A inclusão de aveia na sua alimentação diária pode ajudar que ela impeça o acúmulo desnecessário de alimentos no seu intestino. A aveia é uma fonte rica de magnésio. O magnésio é essencial para a função enzimática e a produção de energia, além de ajudar a prevenir ataques cardíacos. O magnésio é muito eficaz em relaxar os vasos sanguíneos e auxiliar no músculo cardíaco, para ajudar a eliminar aqueles quilinhos extra que talvez esteja nos incomodando. Isso porque após comer alguma fruta com aveia ou beber o leite de aveia, você se sente saciado por muito mais tempo do que o comum, e evita com que você tenha fome fora dos horários das refeições. A aveia, ela possui muita vitamina B, que trabalha em conjunto com outros nutrientes e ajuda ao seu corpo a metabolizar a energia, trazendo energia e muita disposição para executar todas as nossas obrigações diárias, sem desanimar e sem ficar indisposto. Agora que eu já misturei esses dois aqui, eu vou pegar o liquidificador e bater eles. Pronto, agora eu vou colocar aqui o chuchu e a aveia juntos. Vamos acrescentar cerca de um copo de água filtrada. Vocês podem utilizar a água de coco se tiver, mas já vou logo avisando que se utilizar a água de coco, você não pode armazenar ele por muito tempo, tá bom? Tem que ser ingerido na hora. Agora a água normal, esse suco aguenta algumas horinhas ainda na geladeira. Então vamos deixar bater por 5 minutinhos, tá? Pronto, nosso suco já bateu. Agora eu vou colocar em outro recipiente para vocês verem a quantidade que deu. Pronto, gente. Ó, esse suco aqui é maravilhoso. Ele fica assim branquinho por conta da aveia, mas o sabor é muito agradável. Se você gosta de chuchu, vai te agradar muito esse suco. Eu gosto de beber esse suco sempre pela manhã. Então, antes de fazer qualquer coisa, ainda em jejum, eu tomo um copo desse suco. Às vezes até junto com o meu café da manhã. O bom desse suco é que você pode fazer mais quantidade e armazenar ele na geladeira. Se você guardar ele direitinho, uma garrafa de vidro tampada, ele pode aguentar até 12 horas na geladeira. O que pode facilitar de você beber mais de uma vez por dia. O que vai se tornar excelente, tá? Mas, eu quero pedir para vocês de coração, faça esse suco e experimente. Tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Principalmente se você sofre com um daqueles desconfortos que eu citei no início do vídeo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos no Facebook. Tenho certeza que eles também vão gostar dessa dica verde maravilhosa. Ah, e não esqueça que amanhã tem mais uma dica verde incrível. Então, até amanhã, meus queridos. Tchau! 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 Tchau!